Olá, bom dia! A bola já está rolando no Campeonato Mineiro. Doze clubes disputam o título de campeão. Atlético e América saíram na frente. O Cruzeiro entra em campo domingo. O jornalista Marcos Guiotti, coordenador de esportes da Rádio CBN, vai dizer para a gente hoje aqui no Opinião Minas quem vai ser o campeão mineiro. Guiotti, obrigado por estar aqui conosco. É um prazer. Com bola de cristal... Eu já vou te apertar, eu vou começar te apertando. Com bola de cristal ou sem bola de cristal. Os três clubes da capital têm chance, têm mais chance do que os do interior? Olha, eu tenho uma certeza. O interior não fica com o título. E tem uma dúvida. Eu acho que fica entre Atlético e América. Vejo o Cruzeiro um pouco mais atrás. O Cruzeiro não foi muito feliz nas contratações. Tudo bem, ainda é muito cedo. A gente não viu os times em atividades ainda. Nem mesmo o Atlético, que estreou ontem, é anteontem. O América também. Dá para a gente ter uma noção exata do que está vindo por aí. Mas as contratações do Atlético foram melhores. Naquelas posições onde o time não vinha bem em 2011, né? O time era mais carente. E são jogadores que chegaram para realmente reforçar o time. Porque você tem aquela contratação para inchar o elenco, né? Para compor o elenco. E você tem aquela contratação que se chama de reforço. Reforço é quando você traz um jogador para ele entrar no time e ser titular. O Atlético trouxe aí pelo menos três ou quatro jogadores que estão chegando para ser titular no time. Então você reforça aquilo que você já tinha. A manutenção da base do Atlético também é fundamental. Domingo o Atlético entrou em campo, o torcedor não precisou de muito esforço para reconhecer os jogadores. É o contrário dos outros anos. Então a espinha está ali, o treinador está fazendo um bom trabalho. O América manteve a base do ano passado. Apesar de ter caído para a segunda divisão em 2011, o América não é um time ruim. Na minha opinião, ele deu muito azar. Então também conseguiu se reforçar de alguma maneira. E o Cruzeiro que vinha tendo times bons nos últimos três, quatro anos, é que eu acho que ficou um pouco mais atrás. A manutenção, a permanência do Montijo ajuda bastante. Mas sozinho a gente já viu que ele não faz muita coisa. Essa renovação, quer dizer, essa pequena renovação que o Atlético fez é uma coisa diferente dos últimos anos. O que a gente sempre vê no Atlético é mudar todo mundo, verem 10, 11, 15 reforços. E manter a base do time é uma novidade para o Atlético. Isso pode trazer fruto, Guiote? Sim, eu acho que sim. Eu acho que é um ponto fundamental. Se tiver que dar certo, isso vai ser preponderante. Vai ser fundamental para o novo caminho que o Atlético está trilhando. Porque você mudar todo o time de uma temporada para outra não é o certo. Nunca foi. O Atlético chegou a ganhar o Campeonato Mineiro e mudar o time para o Brasileiro. Todinho. Todinho. Não existe isso. Você veja, o Brasil tem que seguir o que a Europa tem de bom. O que a Europa tem, os times europeus têm de bom, é exatamente a manutenção do elenco. Termina a temporada, eles contratam dois, três jogadores importantes, bons, craques, jogadores caros e só. Aqui no Brasil não. Os dirigentes que têm a necessidade de dar uma justificativa para o torcedor, para mostrar que estão trabalhando, contratam 20, 25 jogadores. Não existe isso. É futebol de várzea. Você mandar todo mundo embora e contratar todo mundo de novo. Não. O jogador é um patrimônio do clube. Então o clube tem que saber investir no jogador, tem que saber trabalhar aquele jogador para que ele dê frutos mais na frente. O primeiro ano deu errado, manda embora. O Cacá chegou no Real Madrid, não deu certo o primeiro ano. Vai mandar o cara embora? Não. Tem que saber trabalhar, tem que trazer jogadores para ajudar, reforçar. Então essa palavra reforço, ela é usada de forma muito vulgar no futebol. Qualquer jogador que chega, você fala, fulano, tal time trouxe um reforço. Que reforço? Reforço é o Atlético, trouxe um reforço, trouxe. Que é Danilinho, vai chegar, entrar e jogar. Pronto. Esse é reforço. Você vai reforçar o que você já tem. E o Guilherme? Será que esse ano é o do Guilherme? No Galo? Pois é, precisa, né? Porque o Guilherme mostrou futebol, foi embora muito cedo. E o Atlético investiu pesado ali. O Atlético tem a melhor dupla de ataque no futebol brasileiro se funcionar. Pelo menos a mais cara de cara a gente já sabe que é. O André e o Guilherme são dois jogadores caros, o Atlético investiu muito. São dois garotos que já mostraram potencial, já mostraram futebol, mas não encaixaram, não deu certo ainda. O André mais ou menos, mas eu esperava mais dele ainda. Tudo bem que ele jogava do lado de Ganso e de Neymar é diferente, né? Diferente, é mais fácil. Ajuda mais, é mais fácil. Mas assim, é uma dupla de ataque e se der certo, resolve o problema do Atlético. O Guilherme está com a chance. Foi mantido no time, jogou no domingo. Ele jogou, mas eu não sei se ele vai ser titular, porque de repente o Danilinho volta, pode ser que ele saia do time no próximo jogo. Mas nos treinamentos é que o jogador vai buscar a condição de titular. Ele vai mostrar para o treinador com vontade, com dedicação, com esforço, fazendo os gols, treinando bem, né? A gente sabe que bola eles têm, né? Jogar bola, muita gente diz que é igual andar de bicicleta. Você nunca esquece, mas tem que estar praticando e tem que estar mostrando que é bom, né? Na vitória do Galo contra o Boa, a torcida fez ali um protesto no início do jogo. Quando é que a torcida vai voltar a jogar junto com o clube? Quando o clube mostrar que está com um time que tem condições de ser campeão, que está fazendo realmente um trabalho sério, um trabalho voltado para títulos, porque não dá para você tirar a razão do torcedor, não. O torcedor ficou de costas, o torcedor vaiou, três ou quatro jogadores pegavam na bola, eram vaiados, o torcedor não esqueceu, o torcedor é passional, é paixão mesmo. Aquela goleada cruzinha de 6x1 no final do ano passado, foi uma coisa difícil de se esquecer aqui, ótimo. O torcedor não vai esquecer, o principal é o rival, você com a chance vai abaixar o rival. E o rival vai te dar uma sapeca daquele, né? Muita gente fala, pô, vendeu, comprou, negociou, não sei, não tem ninguém que prova isso, né? Foi 6x1, o Cruzeiro livrou o Atlético e ficou com problema, né? Comprado ou não, o problema é do Galo. Agora, nesse momento, que o Atlético está fazendo tudo certinho, fora de campo, a diretoria trabalhou certo, está organizado, está trazendo jogadores importantes, me parece que vai sair um bom time sim, desse elenco atual do Atlético, o momento é da torcida apoiar, mas você virar para o torcedor e falar que está na hora de apoiar, ele vem fazendo isso há 20 anos, 30 anos, sei lá quanto tempo, é difícil. Agora, só esse time do Atlético pode reverter essa situação da torcida, esse problema da torcida. Como? Jogando bem, ganhando, né, os jogos e caminhando para os títulos. Aí sim, dá a goleada nos próximos jogos, vence o Atlético no primeiro clássico aí do ano, o torcedor vai esquecer, mas esses jogadores é que estão com a responsabilidade. A gente está vendo os gols aí da partida de domingo, o Escudeiro entrou bem nesse time, Guiotti? Entrou, ele entrou, acompanhei bem, eu estive na Arena do Jacaré domingo, ele não rendeu ainda, não jogou tudo que pode, né, está procurando espaço, procurando entrosamento, mas o Bernal já fez o gol dele, depois de 29 jogos, o primeiro gol como profissional do Atlético. E tomou muito tapa na cabeça, na comemoração dos jogadores. Parecia UFC, né, mas agora já está batizado, né, então assim, não dá para você tirar muita coisa daquele jogo de domingo, não, né, porque ritmo de treino, desentrosado, o Boa, né, mudou o time inteiro, esperava mais o Boa, jogou atrás o tempo todo, mesmo perdendo para o 2x0, não saiu tanto que o Renan Ribeiro não pegou na bola, não teve um chute a gol, ele bateu 3, 4 tiros de meta e só, né, então não dá para você dizer se o time está bom, se o time está ruim, não foi teste ainda. A gente sabe que é início de temporada, é exigir muito também, está começando, é assim mesmo, todo ano é assim. E o América, Guilhote, o América também estreou com vitória, 3x1 contra o Democrata, e será que esse ano, 10 anos de jejum de campeonato, sem vencer o Campeonato Mineiro, será que esse ano pode ser o do América? Você falou que é Atlético-América. É, eu digo, eu disse o América porque o América está motivado, é os 100 anos do América, é o centenário, né, o América vai receber mais para o final do campeonato, se é que vamos ter campeonato, independente assim mais, mas está previsto que o América recebeu um estádio bacana, né, tirando aí os problemas, um estádio novo, remodelado, né, que realmente vai dar orgulho ao torcedor americano, já vai bem nas cores do clube, e a manutenção do Givanildo, gosto muito do Givanildo, sabe trabalhar time, sim, a diretoria está com um pensamento moderno, de vanguarda, trazendo alguns jogadores importantes, mantendo a base, está gastando dinheiro para poder manter o time bem agora em 2012, e eu acho que o time do América já vinha bem no ano passado, né, vejo que o América, tudo bem, ele ficou na zona de abaixamento no ano passado o tempo todo, mas jogou bem várias partidas. No final ele teve uma reação fantástica. A reação quase que ele escapou, né, e o América tomou muita virada, né, o América se ganhava de, estava ganhando o Flamengo de 1 a 0, perdeu o gol feito, aí o Flamengo vai e vira para 2 a 1, isso foi uma constante no campeonato. Então vejo que não era de tudo ruim esse time do América, né, deu azar, faltou experiência, os dirigentes aprenderam com isso, eu acho, e o próprio fato do América estrear no Campeonato Mineiro sem sofrer, jogando fora de Belo Horizonte, já mostra que alguma coisa está diferente. Estreou ganhando bem, 3 a 1. Pois é, o América dificilmente ia jogar em Varadares e ganhava com propriedade assim. Agora, o maior presente para esse clube, para o América, seria voltar para a Série A, quer dizer, campeão da Série B voltando para a Série A? Olha, eu gosto muito do América, até me intitulo americano, eu fiquei pensando, se o América não caísse no ano passado, ele ia cair no ano de centenário, acho que ia ser pior, então foi até bom o América cair em 2011, porque se ele volta no centenário, volta com festa, né? São os gols da vitória do América. Camisa bacana, gostei muito do uniforme do América, então o América pode ser campeão mineiro, tá? Está na liga para ser, é um forte candidato a ser campeão mineiro, e ganhar o Campeonato Mineiro no ano de centenário vai ser uma festa inesquecível para a nação americana, e voltar para a primeira divisão também no ano de centenário vai ser histórico, né? Então o ano de 2012, o ano de centenário, pode ser glorioso para o América. Normalmente no futebol brasileiro, Luiz, todo time que faz 100 anos, ele sofre bastante, né? Sofre bastante, Vídeo, aí Atlético, o ano de centenário foi ruim. Flamengo, Corinthians, esta moçada toda sofreu. E o Cruzeiro? O que a gente pode esperar do Cruzeiro que vai jogar domingo? O Cruzeiro está terminando uma era, né? 2011 fechou uma era, vamos dizer assim, a era Dilson Batista, que formada por jogadores importantes do meio campo, o Cruzeiro já chegou a ter o melhor meio campo do Brasil, era Fabrício, Henrique, Marquinhos, Paraná, depois chegou Montijo, tinha Wagner. Então o forte do Cruzeiro foi o meio campo, então o Cruzeiro desfez desses jogadores mais antigos. A renovação do Cruzeiro no ano passado já não foi boa, tanto que o time sofreu, e esse ano também não vi nenhuma contratação. Eu não vi aquele jogador, aquele reforço, fulano chegou para reforçar o time, para somar, para multiplicar aquilo que já havia sendo feito no ano passado, não vejo isso. Aqui os golos do Cruzeiro com uma amoreta. É um amistoso. Gols de pênalti, o Vélio de Paulista parece que está mais animado esse ano, e pelo menos está fazendo gol de pênalti, não está perdendo. Então assim, não dá para você dizer o que vai ser esse Cruzeiro com o Vélio de Mancini, mas não me passa confiança esse time do Cruzeiro. Eu vejo hoje, lógico, posso estar errado, a bola começa a rolar e esse time começa a jogar muito, não sei, mas eu acredito mais em Atlético América do que no Cruzeiro esse ano, porque eu não vejo o Cruzeiro forte como nos outros anos. O Cruzeiro conseguiu uma façanha, quatro libertadores seguidas, mostra que o trabalho vinha sendo bem feito. Foi vice-1, perdeu também um título de forma inexplicável no Mineirão, enfim. Os detalhes que não dá para entrar em questão agora, mas eu já vi esse Cruzeiro mais forte. E o Montijo, a novela Montijo, vai, fica, vai para o Corinthians, fica no Cruzeiro, a pressão em cima do jogador é muito grande? É, a pressão é muito grande porque tudo aconteceu de forma errada, né? Não foi aquela negociação clara, aquela negociação normal entre dois clubes. Primeiro conversaram com o jogador e ofereceram para ele mais do que o dobro do que ele ganhava aqui. Lógico que o Montijo, a vontade do Montijo, ele pode dizer 500 vezes que não, eu vou dizer que sim, a vontade dele era ir jogar no Corinthians, tá? Porque está em Libertadores, está no eixo Rio-São Paulo, e vai ganhar mais do que o dobro do que ele ganha aqui. Isso é natural. Se ele quisesse ficar no Cruzeiro, profissionalmente, ele não poderia recusar uma proposta dessa. Então, assim, ele só não sai do Cruzeiro com força de contrato. Como é que ele vai sair? O contrato não deixa ele, se ele largar, se o Cruzeiro quiser comprar a briga, ele fica treinando, recebendo e sem jogar. O Cruzeiro pode acabar com o Montijo. E o Montijo, para mim, na minha opinião, o primeiro time grande que ele veio jogar foi agora, no Cruzeiro. Ah, lá, 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 no futebol chileno não dá para comparar com o brasileiro. Então, veio para o Cruzeiro, time de ponto, time de torcida, se tornou ídolo, lógico, joga bola, é muito bom. Mas ele se tornou bom com 28 anos de idade, nunca foi para a Europa, nunca foi nem reconhecido no país dele, nem jogou na seleção argentina. O Cruzeiro que abriu tudo isso para ele, ele está com 28 anos. Ele vem para Belo Horizonte louco para ser negociado. Ele quer ser negociado. Quando não viu que tem um contrato, o Cruzeiro poderia estar exigindo que ele cumpra esse contrato, ele vai ter que ficar. E quem convive com o Montijo diz que ele está chateado lá no dia a dia. Ele pode falar que não, ele vai dizer que não, porque não pode brigar com a torcida do Cruzeiro, que adora ele, né? Mas é lógico, qualquer um ficaria, Luiz. É o ídolo do time? É o ídolo do time, pois é. Mas o Cruzeiro fala mais alto, né? A família, a independência financeira, qualquer profissional que abre a mão de ganhar o dobro, ele vai ficar triste. Então o Cruzeiro estreia com essa novela Montijo, essa reformulação toda. Vamos ver o que a gente espera o Cruzeiro, o que o Cruzeiro vai apresentar domingo. É, mas eu falei que a Atlética América está mais próximo do título, mas o Cruzeiro, qualquer campeonato do mundo que o Cruzeiro entrar, ele entra para ser campeão. E ótimo, daqui a pouco, no segundo bloco, nós vamos falar sobre mais campeonato brasileiro e cobertura do futebol nas redes sociais. Opinião Minas volta em um instante. Até já.